Hoje Lembro com Saudade Lá eu vi uma morena Perdição de um boiadeiro Ela disse que é mineira E nasceu em Uberaba Se criou no campo afora Lidando nas invernada Ela monta em burro brabo Alegre dando risada Pra pegar mestiz o arisco Nunca perdeu uma laçada Foi buscar uma vacada E o povo se admirou Escapou uma vaca preta E a mineira acompanhou A laçada foi certeira Mas o laço arrebentou Ela pegou a vaca a unha E sozinha derrubou Eu convidei a morena Pra ser minha companheira Ela então me respondeu Vivo muito bem solteira Por dinheiro eu não me vendo Eu também sou fazendeira Eu trabalho pra mostrar Gostaria de agradecer muito A presença de todos A presente hoje aqui É de ter conhecimento Eu acho que a nossa função é essa É trazer conhecimento à conta Somos um elo de ligação Entre a indústria e o motor E a nossa principal função é essa Foi numa segunda-feira Despediu e foi embora Numa besta marchadeira Eu fiquei com a saudade Da morena boiadeira Nunca mais eu pude ver Aquela linda mineira